É isso aí né, fim do dia, vamos embora pra casa, ainda bem que eu vim de moto né, que eu não pego trânsito Porque nossa, ninguém merece pegar trânsito pra ir embora pra casa né De moto é mais econômico, não pega trânsito, não gasta gasolina, manutenção é mais barata, coisa boa O problema é que eu vim de R1 mano, e agora hein, será que compensa usar uma Yamaha R1 no dia a dia? Nós vamos fazer o teste hoje, então segura nesse vídeo, puxa logo essa vinheta, meu irmão Bom galera, então nós vamos fazer o teste aqui agora, de como é ir embora pra casa do trabalho de R1 mano Mas aqui então já é o seguinte mano Como a R1 é uma moto 1000 bruta, brava, você tem que tomar cuidado mano, porque aqui ó Qualquer toquezinho que você dá, ela responde muito rápido Isso devido ao acelerador eletrônico e o motor crossplane né Vamos começar aqui pelo começo né Seguinte, o câmbio de R1 é um câmbio muito longo Tipo longo, longo, longo Então, eu to de primeira andando a 30km por hora, ela não ta sustentando Olha o tanto que ela vibra Deixa ela vibrar um pouquinho Então o que acontece, ela não sustenta a marcha Então quando você ta andando num trânsito muito intenso, você tem que ficar toda hora apertando a embreagem aqui E aí isso acaba sendo um problema, porque você acaba queimando a embreagem da R1 Quem acompanhou aqui meu canal viu que eu tive que trocar todos os discos e separadores dessa moto quando eu peguei ela Porque o antigo dono andava assim Então acabou que queimou muito a embreagem Desgastou e colou 4 discos Bom, então aqui ó, agora um trecho de avenida Certo? Aqui ela dá pra andar de boa Dá pra andar legal Ela sustenta aí até uma quarta, quinta as vezes Mantendo essa velocidade aí de 60km Né, mas segurando nessa pegada aí Olha aqui ó, segunda Terceira, 60km por hora Quarta Ó, uma quinta aqui dá pra manter ó Uma sexta Ela já começa a vibrar ó Tá vendo? Então o ideal é manter aqui uma quinta, quarta Pra essa velocidade aqui Como a R1 é uma moto que pede pra acelerar, pede pra correr A posição de pilotagem dela aqui ó, eu tô mega carenado Então eu tenho que me concentrar todo o tempo em segurar meu peso Com a coxa, com as pernas e com o abdômen Se eu não fizer isso Em duas quadras que eu ando aqui Eu já tô sentindo meu pulso doendo Então eu tenho que ficar concentrado em fazer isso Deixar a mão livre aqui Bom, aqui no painel ela tá marcando 10km por litro Que eu não zerei Mas aqui nesse trecho de cidade que eu faço De tomar cuidado né Porque eu não vou falar pra vocês Essa avenida aqui é apertada as faixas hein Mas ó, por enquanto aqui nesse trecho de avenida Tirando aí a parte de consumo né Desgaste pneu Que aqui eu tô com um pneu Que aqui eu tô com um pneu Então ele vai gastar rápido Não é um pneu pra usar no dia a dia É tio, não vou passar aí não Vai rolar não Então vai acabar gastando esse pneu Outra coisa com você usando assim uma moto 1000 No dia a dia Tem que tomar muito cuidado Porque é uma espirrada que você dá A moto tá a 200km por hora Aqui ó Pô, eu só dei uma reladinha De segunda ainda Então tem que ficar muito cabreiro Muito cabreiro Minha buzina Bom, agora nós estamos saindo aqui Do trecho de avenida E vamos começar a entrar no trecho de cidade É aí que o bagulho fica louco Cidade que eu falo centro de cidade né Pra usar assim numa marginal em São Paulo Sabe, é mais tranquilo Velocidade mais alta Agora aqui ó, vocês vão ver véi É muito semáforo Não para e anda Desgraçado Não dá pra pôr nem segunda direito Como a gente anda muito devagar aqui Vocês vão ver a temperatura subir pra caramba Já tá em 90 graus ali ó Aí vamos andar um pouquinho Em 96 Ó, aí o que eu tenho que fazer ó Eu tenho que ficar cutucando a embreagem Olha lá, desperto de novo Porque o povo não sabe pôr primeira nos carros e sair O povo põe primeira Enrosca pra passar a segunda Aí o carro diminui de velocidade Então é um horror isso Olha lá, eu tô de segunda ó Fiz terceira Já vou ter que descer marcha Aqui na frente vai roscar tudo já Olha lá, terceira já tá trepidando Já tem que pôr segunda Mano, você fica mais tenso de andar com uma moto mil no trânsito assim Do que andar na pista Vamos lá, 98 graus Meu Deus do céu Ó, vocês viram que até agora a gente pegou aqui dois semáforos no trecho de cidade De centro de cidade E a gente parou em todos, né Esse aqui eu vou passar Se eu der sorte O outro vai fechar Aí eu vou pegar todos fechados Vocês vão ver Ai, vai, fica aberto, fica aberto Peguei um aberto Agora eu pego esse fechado E o da frente fechado também Minha moto aqui, ó 101 graus Outra coisa A embreagem DR1 é muito dura Então, mano Cansa você ter que usar ela toda hora no centro Assim e tal Vai pesando Vai cansando o antebraço aqui 103 graus Mais uma quadra pra chegar em casa 104 105 Ah, aqui vai ligar, ó A ventoinha Agora ligou, ó 106 graus Ligou a ventoinha Nossa, tá fritando minhas canelas aqui já, mano Pegar aqui um arzinho, ó Deixa eu pegar um arzinho É, e tá soprando quente aqui, mano Ó, entrei aqui na garagem de casa Tá as crianças aí Nossa, faço milagre, hein, mano Para um carro e duas motos na mesma vaga Vou ter uma bike ainda Ó, mas é o seguinte, ó Então esse trecho curto Que eu tenho pra fazer aqui Pro meu trabalho 6 quilômetros A moto esquenta Toda vez ela esquenta Não tem uma vez que ela não esquenta Não liga as ventoinhas Então assim, não é um Não é um negócio legal Para ficar fazendo com ela Né? Eu costumo fazer isso Como eu vou viajar amanhã Então no fim de semana Eu não vou usar a moto Aí o que eu faço? Eu pego E vou trabalhar com ela Para a moto não ficar parada Bom, galera Já cheguei em casa Troquei de roupa Fiquei mais à vontade Para a gente terminar esse vídeo Então, compensa ter uma moto 1000 Para usar no dia a dia Talvez nem uma 600 Compense Uma 600 De um nível De uma 600RR De uma CBR De uma R6 De uma ZX6 Talvez não compense Porque são motos De alto desempenho Agora talvez uma Uma CBR 650 Uma CB 650 Talvez já Já se encaixe melhor nisso Né? Uma XJ6 Já Aí sim Já tem uma proposta Um pouco mais urbana O câmbio é um pouquinho Mais reduzido Então dá para usar melhor Agora, cara Uma carenada 1000 É complicado Além dela beber bastante Ela ainda vai dar Uma manutenção mais alta Também Porque ela vai esquentar bastante Vai ter todo o desgaste De pneu, né? Porque você tem uma moto dessa Você não vai pôr um pneu duro Nela, né? Vai ficar com dor nas costas Por causa da posição de pilotagem Ou dor no punho Porque é muito difícil Você ter que ficar Aquele tempo todo Ali no trânsito Segurando o seu peso No abdômen Na coxa Então acaba que Começa assim A cansar bastante Fora o risco De se acidentar, né? Então Não só você se acidentar Mas alguém bater em você Alguém te derrubar Você parar a moto Num bolsão, por exemplo Alguém lá E parar uma Outra motinha do lado Riscar ali sua carenagem Nossa, cara Isso é complicado Eu paro uma scooter Direto em bolsão Tem hora que eu paro Ela belezinha Na hora que eu volto Tem cinco motos Enfiadas em volta dela Você não consegue nem Tirar a moto lá do meio Então é complicado É... Se possível Né? É... Se a pessoa conseguir fazer Igual eu fiz Que foi Antes de comprar Minha moto mil Carenada Eu investi numa scooter Né? Numa moto Pro dia a dia Pode ser uma scooter Pode ser uma street Pode ser uma trailzinha Mas uma moto que Que você consiga Ter esse tipo de De praticidade De ir pra qualquer lugar Deixar a moto parada Em qualquer canto Sem ter Perigo Ou se tiver perigo De alguém derrubar Ou cair Alguma coisa É... Ser mais barato Pra arrumar Manutenção mais barata Que eu falo Que é a moto Pra bater no dia a dia E aí sim Deixar a moto mil Pra usar Fim de semana Pra usar No rolê Fim de semana Usar no track day Fazer viagem Né? Isso vale também Pras big trails Né? É uma moto muito grande Ou pra uma Touring por exemplo Você não consegue Desenvolver bem Com ela na cidade Uma moto feita Pra pegar estrada Uma moto feita Pra pista Pra autódromo Né? Então galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Esse rolezinho de R1 Aqui na cidade Voltando do meu trabalho E se por acaso Você ficou com alguma dúvida Sobre esse tema Né? De ter uma moto Mil cilindradas Pra usar no dia a dia Deixa aqui nos comentários Que eu vou responder Todo mundo E a gente vai trocando Mais uma ideia Quem sabe A gente não faz Até outro vídeo Sobre isso Bom galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou Tchau 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 Tchau